A Comissão de Meio Ambiente também retomou os trabalhos do segundo semestre na última terça-feira. O presidente, vereador Guti, do PV, fez um resumo do primeiro encontro e falou o que espera para a segunda metade de 2015. Ele comentou sobre uma escola da cidade que foi interditada por estar em terreno contaminado por produtos químicos. E foi bastante ativa a nossa reunião da Comissão do Meio Ambiente. Tivemos várias análises, principalmente de respostas de requerimentos e de ofício da Prefeitura. Uma das quais sobre a área contaminada lá da escola. Essa é uma novela que já saiu na mídia. Eu queria que você recuperasse um pouco para a gente. Bom, é uma grande polêmica. Nós, da Comissão, estamos acompanhando faz tempo isso. Recebemos várias denúncias, até o próprio STAP, que é o sindicato dos funcionários públicos aqui do município, fez a denúncia. Recebemos também algumas denúncias anônimas de pessoas que possivelmente estão contaminadas, alunos e professores. Então, é uma coisa muito grave. E só agora a Prefeitura interditou a escola. Tinha que interditar mesmo. Mas, infelizmente, demoraram muito. Estão fazendo a mudança das crianças. Não sei quando que voltará as aulas oficialmente. Isso é até um questionamento que irei fazer na tribuna da casa. Mas, infelizmente, chegou em níveis alarmantes. E a empresa, pelo que se constatou, foi a responsável por contaminar. Ela está arcando com as despesas dessas mudanças e tudo mais. Agora, vamos torcer para que a vida não seja afetada de ninguém. Gute também falou sobre a água no município. Segundo a Prefeitura, houve redução na perda do sistema de água potável. Mas as medidas tomadas para que isso acontecesse não foram enviadas à comissão, que agora exige novas respostas. Chegou uma resposta para nós, da Prefeitura, dizendo a evolução na redução da perda do sistema da água. Então, na verdade, nós tínhamos 58% em 2008, 58% de perda de água no sistema. E agora, em 2015, segundo os levantamentos da própria Secretaria competente, 28%, ou seja, são 30% de redução. Que é maravilhoso, se realmente for um dado concreto. Só que nós fizemos um novo requerimento para a Prefeitura, perguntando quais foram essas ações que possibilitaram tamanha redução. Porque a média... As ações não ficaram claras. Não, eles não mandaram. Não mandaram o plano diretor nessa questão específica. Então, realmente, a gente não sabe se esses números são verdadeiros. Torcemos para que sejam. Mas a gente sabe que hoje a média nacional de 40%, a média estadual um pouco menor, de 35%, 32%. E você está muito abaixo da média. Isso é fantástico. Ainda mais uma cidade que tinha um número elevado de perda de água no sistema. Então, vamos esperar a resposta da Prefeitura para ver realmente quais foram as ações efetivas e que possibilitaram essa redução. Ainda mais uma cidade que tinha um número de perda de água no sistema.